Por favor, não me olhe assim Se não for por viver só para mim Aliás, se isso aconteceu Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Ei Miguel, Empire State of Mind Posso tentar Quando a lucidez se aniar Pode deixar Onde a solidão aperta Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se anear Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá com o covid, hoje eu fiz aquele teste antígeno e disse que eu não estava, só que eu estou duvidando um pouco disso, porém, acho que hoje já dá pra dar aquela volta, né, aquela primeira tentativa, e o Miguel tinha pedido Empire State of Mind, vamos ver, Empire State of Mind, Jay-Z com Alicia Keys, mas assim, eu não vou conseguir cantar a parte do Jay-Z, só quero ver se New York, aquela parte da Alicia Keys, eu consigo. Now you're a New York, these streets will make you feel brand new, the lights will inspire Rafael Carvalho, the thoughts will inspire you, inspire you, Souan of New York Come in tu, Pyne moved to New York. Essa música aqui foi um pedido difícil Arrisquei aqui Mas a parte de GZ eu não me garanto, confesso E aí Wagner, boa noite, tudo bem? Bom galera, pra quem tá chegando aí é novo Meu nome é Gustavo Depp, sou aqui do Rio de Janeiro Hoje, não sei se tem alguém aí que já viu minhas lives Chegou uma luzinha do Shopping Que eu tinha comprado Aí eu tô fazendo essa brincadeira aqui ainda testando Qual a melhor maneira, minha cara fica meio roxa Mas Dá pra botar de várias cores aqui Fazendo só uma ambientaçãozinha, uma coisinha nova Vamos testando, vamos tentando melhorar aqui a qualidade Bom, enquanto isso Vocês podem ir pedindo aí um MPB Um samba, um pagode Tem algumas aqui no meu repertório E se eu não tiver, eu posso tentar tirar Que nem eu tentei aí Empire State of Mind Essa é um pouquinho difícil Mas quem sabe Pô, valeu Wagner Tá aí, só aprimorando aos poucos, né cara A gente vai comprando aqui até mostrar Depois quem quiser saber o nome É... Caraca, eu até esqueci O Lanze E o Lanze VL49RGB Bonitinho, né Eu tô estudando É engraçado, né Quando a gente começa a fazer live, começa a tocar Começa a produzir o famoso conteúdo Nas redes sociais A gente tem que aprender várias coisas, né Por exemplo, iluminação Sem nada Mas, já botei uns vídeos no YouTube aqui Tô arrastando minha cadeira pra ver se fica uma coisa mais bonitinha É isso, vai ficar até um pouco estourado na minha cara, mas... Acho que é melhor do que aquela luzona branca E aí, Clésio Clésio sempre vem com as... Com as brabas Vamos ver o que dá pra tirar aqui do George Bay George Bay, ó... Tem muita coisa Acho que mais que nada Dá pra buscar aqui, hein Vamos ver aqui Porque o George Bay Ele é um estilo musical Que se chama George Bay, entendeu Pra mim ele não se encaixa em nada Pra mim ele é George Bay O que é um reconhecimento da grandiosidade dele Mas vamos tentar aqui uma coisinha Não, vamos tentar aqui uma coisinha Nossa, aqui Caraca, o que vocês inventam, Cifra Club, é? Pois o samba está animado E o que eu quero E o que eu quero é... E o que eu quero... E isso aqui Quero é sambar Este samba que é misto de baracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como este é tão legal Você não vai querer que eu chegue Que eu chegue no final Chegue no final Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho É samba de preto velho Samba de preto tu Bom, Clésio, essa cifra está horrorosa Está tudo errado Tive que trocar um monte de coisa aqui Mas vamos tentar mais uma Porque não é possível Que isso Eu tenho que tirar... Não adianta A melhor maneira de você tirar uma música Primeiro você vê a cifra Vê o que está certo e o que está errado Depois você procura no YouTube Se você não conseguiu tirar de ouvido E aí vai embora Mas vamos lá Vamos ver se País Tropical sai Moro Num país Um país tropical E bonito Por natureza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho calma Mais uma cifra ruim Aí é parecido Mas vamos compensar agora Vamos compensar com o Djavan, né? Djavan é outro Se eu fosse tirar a cifra aqui Ia ser horrorosa Mas como eu já sei algumas de cabeça Vamos de Djavan então Vamos de Irmã de Neon Um swingado meio Jorge Ben também Tudo pra... bom Tudo... caramba Tudo pra subir Tudo pra vencer Tudo pra que eu possa ser seu na vida Encontrar uma saída Me envolver Quando decidi faça meu sinal que eu estarei apto pra ser seu e pronto Faça de mim seu quintal, seu lazer Entre beijos divinais Entre beijos divinais Uma mordida aqui e outra ali Cresce nos matagás o meu querer por ti Perfumada flor de lanço Aragem me apraz e seduz Cabelos, quantos pelos, tantos olhos Monumento, coloção, deusa com véu, a tal aqui diz Come porque merece ser a mais feliz Eva e mande Neon, filha de Barcelona e Gaudi Tu tens alas pra voar, mas eu te esperarei aqui Pra te mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guião, o que for Saí pra dançar contigo Ser teu amigo, teu amor Te mostrar o que é bom E te contar como eu sou Te ensinar coisas da vida Ser seu guião, o que for Saí pra dançar contigo Ser teu amigo, teu amor Saí pra dançar contigo Ser teu amigo, teu amor Saí pra dançar contigo Ser teu amigo, teu amor Irmã de Neon Irmã de Neon do Djavan Versão linda Lá em Barcelona dele Recomendo que vejam Tem lá no Youtube E eu vou aproveitar aqui Enquanto vocês não pedem Só vocês pedirem aí Se for do meu repertório Eu vou achar lindo Se não Eu vou tentando tirar aqui Pode dar certo Pode não dar certo Mas É assim que funciona Bom Vou aproveitar Tocar outras aqui Que o Djavan Ele fez pro DVD dele É Umas versões ao vivo Só ele O violão Coisa Finíssima Maravilhosa E essa aqui Se chama Para Raio Descalço Descalço Num pequeno espaço Deitado em quarto Descalço Num pequeno espaço Deitado em quarto Crescente Paredo Calido Espírito Ausente Calado De corpo Fechado Não solto Não sigo Não sou obrigado Não faço segredo Não sou bem dotado Cabeça feita Visão na estrada Esqueço do medo Não choro por nada No braço do mar Bem na ponta da areia Terra treme O tempo cera Quem manda na chuva É o vento Uh Quem manda na chuva É o vento Para Raio Catavento E para Raio Catavento E para Raio Para o tempo E para Para Raio Catavento Para Raio Catavento Descalço Num pequeno espaço Deitado em quarto Crescente Paredo Calido Espírito Ausente Calado De corpo Fechado Não solto Não sigo Não sou obrigado Não faço segredo Não sou bem dotado Cabeça feita Visão na estrada Esqueço do medo Não choro por nada No braço do mar Bem na ponta da areia A terra treme O tempo cera Quem manda na chuva É o vento Uh Quem manda na chuva É o vento Para Raio Para Raio Catavento E para Raio Catavento E para Raio Para o tempo E para Para Raio Catavento Para Raio Catavento Brigadão Clésio Para Raio E para o tempo, e para a raiva catar Eu confesso para vocês que eu não consegui parar para tocar muito esses dias Somente o segundo estava ferrado Desse troço aí, dessa desgraça que estava rolando Mas eu melhorei na terça, mas ainda estou aí me recuperando Porque tudo é inflamação por aqui Então eu estou meio fanho Porque ainda estou um pouquinho inflamado, mas estou tranquilo Hoje é só para voltar para aquecer e tal Um cenariozinho novo, uma coisinha nova, uma luz Mas vamos seguindo então Se vocês deixarem eu vou ficar aqui tocando Djavan o resto da minha vida Porque Djavan para mim é outro estilo de música também Não é de Djavan, não é MPB, não é nada, é de Djavan Vou tocar outra, que eu demorei uns dois meses para conseguir tocar Também dessas que ele fez em Barcelona É a versão voz e violão dele, absurdamente linda É de algumas músicas E essa outra se chama Capim Capim do Vale e Vara de Goiabeira Na beira do rio parou para me penhecer Mãe d'água sai um pouquinho Desceu leitoninho que tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale e Vara de Goiabeira Na beira do rio parou para me penhecer Mãe d'água sai um pouquinho Desceu leitoninho que tenho carinho para lhe fazer Linheiros do Paraná Que bom ter luz Como areia no mar Ondas do Pará, pitombeiras da Boborema Mas gemeu no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Gerino é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de flor, deu capim Capim do Vale e Vara de Goiabeira Na beira do rio parou para me penhecer Mãe d'água sai um pouquinho Desceu leitoninho que tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale e Vara de Goiabeira Na beira do rio parou para me penhecer Mãe d'água sai um pouquinho Desceu leitoninho que tenho carinho para lhe fazer Obrigadão Miguel pela rosa Que bom ter luz Como areia no mar Ondas do Pará, pitombeiras da Boborema Mas gemeu no tronco do Juremar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Gerino é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de flor, deu capim Bom, hoje vocês estão me deixando solto, né? Então estou escolhendo o repertório aqui Estou indo embora E vou tocar uma autoral agora Porque aproveitar que tem a galera aí 30 espectadores Está na hora Porque eu sou compositor Principalmente Eu tenho que me relembrar disso Até porque Para compor Não sei aí se alguém já tentou compor uma música É que nem você correr Não sei se vocês gostam de correr também É que nem você Ir na academia É que nem você estudar matemática É prática É prática E eu estou falando com vocês Mas estou falando comigo Porque eu tenho que voltar a compor mais Eu estou tentando todo dia sentar e compor Mas assim, com mais foco, né? Tem uma música que eu estou fazendo Se chama Nike Blues Eu já estou para o meu canal Eu já estou nela há dias E bom Quero terminá-la Quero escrever muitas outras ideias que eu tenho aqui Comigo E eu estou falando isso tudo Para tocar uma música autoral minha Na época que eu estava compondo mais Essa se chama A C, é do meu primeiro clipe Me sigam lá no Youtube Só botar Gustavo Depp No Youtube ou ir aqui no link Na bio, aqui no TikTok Que tem o link lá pro Youtube Bonitinho E tem o link pro meu Instagram também, quem curtir me segue lá Grupo no Telegram também Quem quiser saber quando for rolar live Eu aviso lá primeiro Tá? E sem mais delongas Vamos de C, música autoral do meu segundo EP Sim Só com seu olhar Já vi que o Marco está aí As luzes ao redor Se recolhem ao seu lugar Ei Marcos Sim Teu sorriso me guia E é teu aniversário cara, parabéns E por ele eu me perder Serei feliz sem me achar E ao reparar quanto eu cresci O mais belo que notei Tua leveza veio a mim Então Pegue suas malas Pegue suas malas Onde nada de mal consome O nosso amor que se espalha E é teu aniversário cara, parabéns E é teu aniversário cara, parabéns Essa foi C E O Marcos ainda tinha pedido uma do Tribalistas Que eu ouvi hoje de tarde E eu vou pegar a cifra agora Deixa eu até salvo aqui É você, né? O nome da música É você Cadê? Tribalistas Só vou ouvir de novo aqui rapidinho Mas ela é tranquila de tocar, pelo menos Dois, dois, né? Dois, dois, né? Pra seguir O risco Pro rio afora Só você Que na vida Onde é que tá? Um sabão Ninguém mais Deita no meu leito E se demora Na vida O resta a seguir E diz que eu passo um gesto E eu afora A vida Está a seguir O ritmo, o quarto e o resto E lá fora Pô, é linda essa música, cara Eu vou até ouvir mais vezes Pra fazer uma versão completa Mas é linda, cara Linda Gostei muito Mas como hoje é seu aniversário Eu vou tocar agora a outra Que você me sugeriu E que eu fiquei viciado Você já sabe qual é Vou ver se eu consigo Cantá-la direitinho Com a minha voz assim Meio fanha Meio de covid Não sei se é covid Mas vamos lá Corpo continente Vou passear em seu delírio Vou te lembrar Como se faz uma saudade Saudade Palavra inexistente Palavra inexistente Um dialeto fora do nosso continente Continente Se acaso você passear Por outras terras Tomar um outro ar Talvez seja bom Mas quando escutar aquele som Vai lembrar do que chamamos de nos Tornarmos um Tornarmos um E a saudade Só se faz Quando a soma de dois Resulta Em um sentido Só pra nós Vou passear em seu delírio Vou passear em seu delírio Vou te relembrar Como se sente uma saudade Saudade Palavra inexistente Um dialeto fora do nosso continente Se acaso você passear Por outras terras Tomar um outro ar Talvez seja bom Mas quando escutar aquele som Vai lembrar do que chamamos de nos Tornarmos um E a saudade Só se faz Quando a soma de dois Resulta Em um sentido Só pra nós Vou passear em seu delírio Vou te relembrar Como se faz Uma saudade Saudade Parabéns Marcos Que bom cara Que você gostou Até foi uma curiosidade Eu fiz um vídeo O rios O tiktok Sei lá De um minuto Aí eu postei no youtube também No youtube shorts E pô lá Deu umas 500 views Não sei por que Uma música que nem é tão conhecida assim Mas maneiro cara E eu tô ouvindo O APK da Céu Direto Por causa De Corpo Continente Agora deixa eu ver aqui com vocês Essa cor tá maneira Dá pra trocar de cor aqui Deixa eu ver Vou botar um vermelho Ou Vai do laranja Um amarelo Amarelo fica Ficou mais iluminado Vou deixar amarelo um pouquinho Mas vão falando aí Se acharem melhor aquela outra cor Que ela tá mais vibes né Talvez Espectro do verde O verde parece que eu tô fazendo um tutorial Pra vocês Não sei por que O azulzinho fica mais Mais lúdico Bom Agora eu vou tocar um pouquinho mais conhecido aí Pra galera que tá chegando Me apresentar também Meu nome é Gustavo Depp Sou aqui do Rio de Janeiro Me sigam aqui no TikTok É muito importante pra mim Me sigam no Instagram também No Youtube Todos os links na bio E pra quem tiver curtindo mesmo Tem um grupo no Telegram Onde eu aviso quando vou fazer lives Essas coisinhas Tá? E posto umas coisas mais exclusivas por lá também Bom Agora vamos de Como Lula Santos né Uma coisinha mais Claro Vai lá Marcos Um beijo Um abraço Feliz aniversário Hoje é seu aniversário né cara Tem que curtir pô Pelo amor de Deus Ficar assistindo live Pô Mas é isso Vamos de Lula Santos então Como uma onda Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas Como o ar Num indo e vindo Infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda O tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem fingir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada Do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas Como uma onda no mar Um indo e vindo infinito Tudo que se vê não é Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda O tempo todo no mundo Não adianta fugir Não adianta fugir Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Vou botar aqui só pra ouvir rapidinho Um amor tranquilo Quando salvou De toda mordida Mas na batida Mãe vai na rede Matando a feite na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor E há algum trocado Pra dar garantia É tipo um blues Essa versão Poesia Transformar Te chamar E o terme Melodia Melodia Ser teu pão Comida O que é o pão Que é o pão Que é o pão Nessa vida É um Peleiro De um León De um Deslubir E um Deslubir Te alcanço Acompanhar o Cazuza é difícil, tá? De alegria, alegria, ele entra alegria Caraca, que versão Em vez de terminar aqui no menor Ele sobe um tom, faz uma modulação, quem saca de harmonia saca Mas porra Vou ficar aqui para tirar depois bonitinho Clésio, eu gosto que você me desafia, você sempre lança umas músicas assim Caetano também regravou Posso mostrar uma que eu não lancei? Eu toquei aqui outro dia Em alguma live, mas é um blues Ei Milana e Andresa, tudo bem? Serêa do Lulu Santos Eu não conheço, Andresa Mas posso botar lá Você tá lá no grupo do Telegram? Ou você me chama no Instagram Me manda aí Eu acho que a Giovana me mandou algumas músicas pra tirar Eu como eu tava meio ruim De saúde os outros dias Eu consegui parar pra ouvir e tocar de leve Mas tô tirando aí, tô ampliando meu repertório Graças a vocês E eu queria a opinião Principalmente Clésio, Andresa e Milana Que tão sempre por aí Se tá maneiro o cenário agora Tá mais diferentinho, com uma luz, uma coisa assim Porque A gente quer sempre melhorar, né? Eu acho que essa luzinha aí da Shopee Que chegou hoje Deu um incremento Bom, mas vou tocar meu bluesinho aqui Primeiro Inacabado A letra eu vou mudar ainda Mas queria a opinião de vocês Tá? Quem sabe um dia eu lanço essa Ah, o título provisório é Volta pra Cama Volta pra Cama Vou te mostrar Tintim por Tintim Minha vontade de engolir tua chama Teu suor deixou marcas em mim Espera um pouco O calor que emana do teu corpo Incinera todos teus caprichos Me dá um segundo que te torna um bicho Melhor o corpo que a cabeça roca Você dizia Você dizia Você dizia Enfim E você tá poliglota aí, hein, Milana Teu welves melhor cantando estos estilos de canciones Quais estilos? Blues? Olha, eu também acho que é o meu habitat natural, né Mas eu gosto de me desafiar às vezes Acho que é bom Olha, hoje eu tô tocando um pouco autoral, hein Vou tocar aqui Só pra não perder o pique Você gostou, Milana? Vou trabalhar nela Tá na fila também Assim como tantas outras pra eu compor Quem estiver chegando aí Me apresentava de novo Gustavo Depp aqui do Rio Me siga aqui no TikTok No Instagram No YouTube Todos os links na bio Quem estiver gostando muito Tem um grupo no Telegram Lá eu aviso quando vou fazer live, enfim Lá eu falo as novas novidades Conteúdos exclusivos Sem mais delongas Vamos de autoral Vou tocar agora Glória Do meu segundo EP Esse bairro é mais tua casa que a minha E tem no YouTube Spotify Deezer Apple Music Onde vocês quiserem É só procurar lá Glória Gustavo Depp A glória tem seus cheiros, ladeiras e o que me faz Mandar todo catete é te encontrar Cruzar por esse solo de tanta história Obrigado Andresa E perceber que ela não se compara Com tudo que passamos nossas andanças Muito obrigado Clésio e Andresa Vocês são demais Força das tuas lembranças Força das tuas lembranças São mais fortes que as minhas Esse bairro é mais tua casa que a minha Muito obrigado aí pelo TikTok Mas não importa Vamos fazer loucuras Mergulhar na praia do Flamengo Vamos remar contra a maré e contra todos que ousarem nos intimidar Nessas ruas nascem Nasceram poetas Mas sua poesia Suas palavras rebuscadas São menores que o amor de toda uma vida Esse chão é sujo e belo Cada sobrado que eu vejo é um castelo Andando por aqui eu penso Eu penso no destino e seus mistérios Obrigado Milana Vamos sentar num bar Esparecer Há tantos que podemos escolher Cenários de afetos e afagos Sem nada esconder Feliz do que vivemos Escrevi essas linhas num caderno Pra registrar o que por momentos foi eterno Pra gente vai ser Essa se chama Glória Música do meu segundo EP Como eu disse Esse bairro mais tá casa que a minha Eu vou aproveitar como sempre Quando eu tô aqui Eu sempre toco Músicas que Aproveitem esse tom Esse capotrache aqui embaixo E pra Acho que eu não vou imediar duas autorais não Agora eu vou tocar uma Um cover Que eu gosto muito De um artista que eu gosto muito E que pra mim é macetado já Eu adoro Quando já tá aqui a galera conhece Creio eu Né? Que vocês conheçam o Pericles Deixa eu fazer um teste aqui Peraí Acho que ficou melhor sem luz Ou com essa luz aqui Branca Talvez ela um pouco mais Indireta Bom Vamos testando né Bom Vou tocar uma do Pericles agora Até que durou Maravilhosa Já tô aqui Vambora Me sigam aí no TikTok Por favor Quem estiver gostando Eu vou te dar um pouco mais Amém. Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me disse por que Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Boa noite Jennifer Boa noite Jennifer Tento aqui Boa noite Boa noite Boa noite Só eu sei te amor Milana tá rindo, né? Valeu, Jennifer Pô, mas com luz verde A luz verde ajuda, vou botar agora Agora eu quero ver Pô, tá mudando de cor A luz rosa Que é que eu comecei a live Não tá maneiro assim? Luz roxa? Ou não vírgula tá maneiro? Ah, acho que a não vírgula tá maneiro Agora eu vou aproveitar que vocês estão com paciência Tocar mais uma autoral Ah, que bom Que isso, gente Assim eu fico sem graça Vou tocar coraçado agora A música do meu primeiro EP Agora ficou mais uma coisa mais intimista, né? Também achei Vou tocar coraçado Eu já toquei, Andresa, mas posso tocar de novo Posso tocar de novo Posso tocar de novo Posso tocar coraçado antes? Coraçado é poe ser Música do meu primeiro EP Primeira camada Só chegar lá no YouTube Spotify, Deezer Tá tudo lá Apple Music, o que você tiver Desmonto essa armadura Pojada aos remendos De pedaços Colhidos do chão Mas vale arder novo ao relento Que se escorar numa carcaça de latão É inútil lustrar esse escuro Desprezando os espinhos que crescem A revelia na pele que de mansinho nos adoece Na coraça criada Base de insulto e porrada Só aquela primeira camada da dele que guarda A parte mais pura que não se fere Desmonte essa armadura Forjada aos remendos Recusando O que te exigiu a razão A ferrugem que te trava não é nada Frente a um pequeno pedaço que pulsa o coração Feche os olhos e se envolva em trevas Pra delas poder notar Que a largada em algum canto Uma luz teimosa se rebelar Contra a coraça criada Base de insulto e porrada E pelas fendas e rachaduras De dentro pra fora Revela a beleza que deixa escapar Muito obrigado, gente Quem seguiu aí é Jennifer, Ariadne Quem estiver curtindo Me segue aqui, por favor Muito importante No TikTok, no Instagram No YouTube Mas principalmente aqui no TikTok Tá? Vou ficar muito feliz aí Se a galera estiver curtindo Me seguir E eu tô feliz com essa live hoje Porque como eu disse Eu tava bem mal Esses dias De gripe Sei lá o que Todo mundo ferrado Ninguém sabe mais do que nada Mas tamo aí Né? Hoje Minha voz ainda tá um pouquinho fanha Não tô 100% Mas Tô feliz aqui de estar com vocês Tava sentindo falta Tô feliz de inaugurar Essa luzinha aqui Safada Acho que ela dá um tchan Aqui na live Quem já viu as outras lives Eu acho que pode até Opinar melhor Mas É isso Muito importante Vocês seguirem É Entrarem lá no No grupo do Telegram Onde eu aviso Ah, eu queria pedir um favor Quem tá no grupo do Telegram Pode tirar um print Não precisa nem me marcar Pode até mandar no Telegram Se quiser postar no Instagram E me marcar Eu vou achar ótimo É É só porque eu quero mostrar Como é que tá diferente Aqui o meu cenário Aí se puder tirar um print E me mandar Manda Pode mandar no Telegram No Instagram Enfim Vocês que sabem Tá, vou fazer uma pose aqui Rapidinho Espero que alguém tenha tirado o print Senão vou apagar o micão aqui Enfim A Andresa tinha pedido C Eu já tinha tocado Mas vou tocar de novo Porque vocês pedem E pô, ainda mais quando é uma música autoral Assim, pedida Espontaneamente Faço questão de tocar aqui Pra vocês Então essa é C Música que eu tenho clipe Meu primeiro clipe Inclusive Tem no Youtube É Tem o link na bio Tá No meu Youtube Vocês vão achar lá Fá 5 Tá bom Música C Autoral Bis hoje Vambora Valeu Milano Só com seu olhar Só com seu olhar Serei feliz sem me achar Obrigadão Ao reparar quanto eu cresci Vou postar depois, hein O mais belo que notei Tua leveza veio a mim Então Pegue suas malas Ou as largue pela sala Porque bagagem não nos falta Vamos A um lugar sem nome Onde nada de mal consome O nosso amor que se espalha Música Pô, brigadão Mariana Eu acho que as minhas músicas são Faz sentido Muito obrigado, Jennifer De verdade Esses elogios Manter a gente fazendo aqui, né Porque cantar pras paredes Ninguém merece Ainda mais com tudo Fechando agora De novo E fecha e abre Fecha e abre Pô, brigadão Obrigadão, hein Milano Você fez um milagre Então Porque eu tô com essa carinha amassada Tem que comprar uma blusa nova Tem que comprar uma blusa nova também Na hora Posso pedir licença Posso pedir licença Tocar mais uma autoral Pô, último romance Do Los Hermanos Acho que pode ser Será que é fácil de tocar? É, é o último romance Peraí Cara, Los Hermanos É o caso, assim Que eu odeio amar Los Hermanos Eu fui no show deles No Maracanã Em 2019 Eu fui meio assim Falando Ah, mó tempão Que eu não ouço Los Hermanos Ah, já nem Já passou a fase Aí eu simplesmente Sabia cantar Todas as músicas Então É foda Mas Posso socar uma autoral antes Só pra não perder o costume Essa eu gosto muito Eu diria que é a minha única música de protesto A única que eu tenho O famoso lugar de fala Eu acho Pra fazer Mas eu gosto Acho que eu acertei o ponto nessa Kik 42 Kik 42 Como é que eu vou te namorar? Kik 42 Se você é um Kik 42 Não consigo nem identificar Acho que essa o Clésio curte também Se chama Juiz Ih, gente Que isso, gente Que isso Obrigadão, Marta Juiz Me diz se existe isenção Excelentíssimo Excelentíssima Preste atenção Se você brigar com seu marido na noite anterior Se acorda com tesão Você está com o intestino desregulado Você vai decidir diferente Não Juiz Eu reparei na careta Que você fez quando o réu entrou de chinelo e camiseta Você comentou com seu amigo promotor que o réu estava todo largado e que você não agotava seu cheiro O condenado pra ver se aprende Juiz Sei que tu curte o da Atena Bandido bom é bandido morto Galinha que tem pena Mal você sabe que seu filho vem de êxtase pra aproveitar com mais tranquilidade a estadia lá no Tomorrowland O seu pipolho ele não aprende O seu pipolho ele não aprende Juiz Eu sou só um moleque Data, venha aí qualquer coisa por favor não me processe Eu sei que você já terminou seu doutorado e passou na prova pra magistrado Nossa excelência inteligente Essa musiquinha não te ofende Né? Essa música se chama Juiz Tem no Youtube mas ainda não foi lançada oficialmente Lete Muito obrigado pela Rosa Lete E Milana Eu acho que cara Eu adoraria Eu adoraria que o Juiz ficasse em putos e me processasse Eu ia achar maravilhoso Ia me dar uma mídia maravilhosa Mas eu acho que eu não Tô longe ainda disso Tô longe É A Andresa tinha pedido o último romance né Jack Obrigado por seguir Quem a gente vai curtindo me segue aqui no TikTok principalmente Tem um link na bio Do meu Instagram, do meu Youtube Me sigam lá também Como é que é o último romance mesmo? Deixa eu lembrar aqui Ah tá Ah tá Eu sei Quando não quis Mas procurar O meu amor E quanto levou Foi pra eu merecer Antes um mês Antes um mês Eu já não sei E até quem me vê Lendo jornal Na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá Que é tarde demais Que é Tão diferente assim E o nosso amor A gente é que sabe Pequena Ah vai me diz O que é o sufoco Que eu te mostro algum Afim de te acompanhar Afim de te acompanhar E se o caso for De ir atrás A praia eu levo Essa casa Numa sacola Eu encontrei E quis duvidar Tanto clichê Deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver Coragem no amor E só te tiver Eu penso em trocar O a minha dever Um jeito de te levar A qualquer lugar Que você queira Ir onde o vento foi Que pra nós dois Sair de casa Já é Se aventurar Ah vai me diz O que é o sossego Que eu te mostro alguém Afim de te acompanhar E se o tempo for Te levar Eu sigo essa hora E pego carona Pra te acompanhar Tá por aí né Por aí Cara é isso Eu odeio amar Los Hermanos Mas eu amo Los Hermanos Eu nunca tinha tocado Essa música Mas eu já ouvi tanto Mas tanto Mas tanto Que foi só Pegar a cifra Foi quase certinha Mas é isso Cara se eu me pedir Qualquer música Los Hermanos Eu não vou acabar tirando rapidinho Porque Enfim Gente Eu to de verdade Eu to muito feliz Com essa live hoje Eu consegui manter Bom a galera ficou aí Mó tempão direto Isso foi a primeira vez Que eu consegui reter Tanta gente Por tanto tempo Acho que foi por causa Dessa coisinha aqui Dessa luzinha safada aqui Fica mais bonitinho A galera fica É Imagina quando eu melhorar o som Então Porra Mas enfim gente Eu sou muito cauteloso Com a minha voz E como eu disse Acho que hoje é o melhor dia Que eu to na última semana De voz Né Então eu não quero aloprar Tá Então Eu comecei em 9 horas Terminar agora 10 e pouco É Mas Se eu tivesse 100% bem Eu ficava aí umas 2 3 horas tocando Numa boa É só porque eu to com medo De ficar afanho Roco E não ter voz pra fazer Nos próximos dias Mas Espero conseguir Tá bom É É Eu vou finalizar com uma Já que a Andresa puxou aí O tema Los Hermanos Eu vou tocar uma do Rodrigo Amarante Que eu acho a música mais linda do mundo Uma das mais lindas E Que eu sempre toco nos meus shows né Faz tempo que eu não faço Até fiz dia 19 de dezembro Mas Quero fazer com mais regularidade É uma música muito bonita Se chama Evaporar Que o Rodrigo Amarante Na verdade lançou com Little Joy A banda lá no Que ele fez nos Estados Unidos Enfim Espero que vocês gostem Quem não conhece Espero que goste E me sigam Quem ta chegando aí Me segue aqui no TikTok principalmente Mas tem um link pro meu Instagram E pro YouTube Aqui na bio tá E tem um link pro meu grupo no Telegram Que a gente vai curtindo muito Que aí eu aviso lá Quando eu faço live Enfim Vou ficar feliz de vê-los lá Tá bom? Então vamos de Evaporar Música do Rodrigo Amarante Que tempo a gente tem? Quanto a gente dá Corre o que correr Custo o que custar Tempo a gente dá Quanto a gente tem Custo o que correr Custo o que correr Corre o que custa Corre o que custa O tempo que eu perdi Só agora eu sei Aprender a dar Foi o que ganhei E ando ainda atrás Desse tempo ter Pude não correr Dele me encontrar Não se mexeu Beija a flor no ar O rio fica lá A água que correu Chega na maré Ele vira mar Valeu, Elenia! Como se morrer Fosse deságuar Derramar pro céu Se purificar Deixar pra trás Sós e minerais Evaporar A água que correu A água que correu A água que correu A água que correu E ar Só foi evaporar do Rodrigo Amarante Pra fechar a live hoje Muitíssimo obrigado a quem veio hoje Como eu falei, não tô 100% ainda de voz, de saúde Mas tô muito feliz Com o resultado, muita gente ficando Isso é muito importante pra mim Cada like que vocês dão Enfim, quando vocês me seguem Presentinho, então nem se fala Amo, de paixão Que aí, quando eu conseguir ganhar Presentinho o suficiente, aí eu largo direito Porque eu sou advogado Mas tô conversando aqui só com vocês Só um segredo Quem dera poder viver de música Mas sabemos que tá difícil pra todo mundo, é claro Mas é isso, fico muito feliz Com os diamantes Que são as rosinhas Os chocolatinhos As coisas todas Quem curtiu, me segue aqui no TikTok Me segue no Instagram, por favor Me segue no YouTube também E eu tô lá no Spotify Deezer Apple Music Todos os streamings Tenho dois EP já Esse ano eu vou voltar a lançar Vai ter clipe novo Vai ter um monte de coisa nova aí E é isso, gente Beijo no coração de todos e todas Tô muito feliz hoje Muito obrigado pela presença de vocês Tchau, tchau Paz pra humanidade Tchau Tchau Tchau